DJ RD, esse merece camisa 10, moleque saco de errado A nozinha da boca pequena é a sensação Massagem com biquim, enrosca com a mão O DJ disse que ela é a sensação Massagem com biquim, enrosca com a mão Com pincel é demais, ela agas vai Com movimento fenético fazendo sucção Com pincel é demais, ela agas vai Com movimento frenético fazendo sucção Cheio de tesão, mamá olhando pro pai Oi, mamá olhando pro pai O DJ pegou no botão da sua casa E me beijou, me beijou, me beijou Eu sou a sua pedido, tiro minha roupa, beijou E me aborou, me deixou toda sua Eu tava legal, esse novinha é um perigo Depois do bairro E a alegria continua Leva a novinha pro peito, mamá Mamá olhando pro peito, mamá Mamá olhando pro pai Oi, hoje me deixa levinha Oi, hoje me deixa levinha Quem tem atenção Mamá olhando pro pai Oi, hoje me deixa levinha Oi, hoje me deixa levinha Novinha da boca pequena É a sensação Massagem com o pincel Massagem com o pincel E o pincel é esmai Ela acaspa Com o movimento frenético Fazendo sucção Cheio de tesão Mamá olhando pro pai Oi, mamá olhando pro pai O DJ pegou no botão da sua casa Ah, o DJ pegou no botão da sua casa E o pincel é um perigo Tira minha roupa, beijou minha roupa E me deixou toda sua Eu tava legal, esse novinha é um perigo Depois do bairro E a alegria continua Leva a novinha pro peito, mamá Mamá olhando na rua Leva a novinha pro peito, mamá Mamá olhando na rua Oi, hoje me deixa levinha Oi, hoje me deixa levinha Ei, 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 ei Tensão, mamãe olhando, tu vai Ei, ei, ei Oi, mamãe olhando, tu vai Tensão, mamãe olhando, tu vai